Outro bridge que acontece no mesmo, Flangue de Intinite, só que isso acontece na segunda fase, clica lá E o Naude sempre vai estar mostrando tudo aí que a gente passa, vai ter isso daqui, se você entrar Vai ter isso daqui, está num, está aqui num, dá pra ver que tem dinamite E ali um bloco de madeira diferente, e várias molas Se clicar em foguete, olha o que acontece com a mola Você deixa, você tem que deixar o vídeo lento Olha aqui a mola Que tamanho O que acontece aí mesmo A mola estica e fica mais grande E volta ao normal, bem rápido